27 anos depois de Nisha Cabral, Pedro Mato Chaves volta a colocar o nome de Portugal na lista de participantes do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O grande responsável é o próprio piloto, que depois de triunfar nos escalões anteriores, foi convidado por uma equipa italiana, a Colony, a testar no Estoril logo após a realização do Grande Prémio de Portugal em setembro último. Surgiu com um teste que fizemos aqui em setembro, há uns meses atrás, e as coisas começaram a evoluir a partir daí. As coisas correram bem nesse teste, depois algumas conversas com a Colony, tudo ficou bem encaminhado, e agora há pouco tempo concreto isso a uso. Pedro Mato Chaves está assim na Fórmula 1 e como piloto profissional. Quanto ao futuro, muito vai passar pelo apoio que a pequena equipe italiana conseguiu reunir. A competitividade do carro da Colony vai depender do apoio que nós conseguirmos, o apoio financeiro para os patrocinadores no carro. Há alguns patrocinadores da parte de Colony, de Itália, e há outros contactos feitos noutros países, mas como português gostava muito de levar alguns grupos económicos do nosso país para a Fórmula 1, que eu sei que tem interesse. Estreia de Mato Chaves e segundo dia de ensaios para a maioria dos outros pilotos. No Estoril rodaram os Ferraris de Alain Prost e Jean Lézy, novo piloto da escuderia italiana. Na McLaren só, Gerard Berger treinou. Na Benetton, Piquet ainda não teve a companhia de Roberto Moreno. E na Williams, Nigel Mansell foi hoje ao Estoril apenas para passear. E na Williams, Nigel Mansell foi hoje ao Estoril.